E se você tá sem opções de lazer aí pro seu fim de semana, a gente tem algumas boas sugestões pra você e é o que você confere comigo agora na nossa Agenda Cultural do Tudo de Bom. Hoje no Oráculo, a partir das nove da noite, quem se apresenta é a banda Scratcho. Já na Leotel, as atrações são as bandas Forró dos Plays e a Moda. Amanhã no Lacombis Pubs, a partir das sete da noite, uma homenagem ao grupo Mamonas Assassinas, na voz da banda Lavando a Jega e o DJ Jelly Trindade. Informações 99622 1824. De 2 a 27 de setembro, em Maragogi, acontece mais uma edição do Festival da Lagosta, com pratos variados e com desconto de 30 a 50%. Vale a pena conferir. Já nas telonas, a dica é curtir Carrossel. O filme já levou 500 mil espectadores a 510 salas em todo o Brasil. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. O quê? Carrossel, onde o mundo faz de conta, né? Carrossel, o filme. A outra dica de cinema é o filme Missão Impossível Nação Secreta, com Tom Cruise, que também é campeão nas bilheterias brasileiras. Você colocou o cinto? E você pergunta isso agora? Oi, gente, perdi alguma coisa? Peter? Randy, abre a porta! Abre a porta! Eu tô tentando. Ai, meu Deus! A outra porta!